Olá pessoal, estou fazendo esse vídeo e mandando para o canal para que possa ser publicado e demonstrado a compra que eu realizei com a indicação do canal Produtos DJ. Essa compra veio diretamente da China, comprei no dia 24 de janeiro aproximadamente, chegou aqui dia 3 de fevereiro, ou seja, bastante rápido e eu vou abrir e fazer esse unboxing aqui, eu fiz a compra de um relógio, mais um relógio, mais um produto com a indicação da Produtos DJ e vou abrir aqui para vocês, ver se realmente vale a pena, se realmente é bom, se é garantido realmente a entrega, pela entrega vocês estão vendo que chega na residência certinho, chegou na minha residência, não precisou ir para os Correios, enfrentar aquela fila para poder retirar o produto, chegou na minha residência, estou abrindo aqui agora, vem embalado direitinho, plástico bolha, para você que quer comprar algum produto, tem desconfiança desses sites que ficam indicando produtos que não chegam na nossa residência, estou abrindo junto com vocês aqui, o produto veio na caixa, certinho, plástico bolha, firme, agora eu vou abrir aqui junto com vocês aqui para ver, como que ele veio, aqui, ó, isso aqui eu acho que é para poder diminuir a pulseira, diminuir a pulseira do relógio, ó, vem um anel de brinde, eu nem sabia, vem um anel de brinde, tá, e esse aqui também veio de brinde, brinde, porque no anúncio não tem informando isso daqui, nenhum anel que ganha de brinde, tá, veio o manualzinho, veio o manual aqui, e o relógio, ó, vou mostrar aqui para vocês como que ele veio, ó, muito bonito o relógio, ó, chega a me aproximar aqui da câmera, muito bonito, e pelo valor que eu consegui ele, eu posso fazer até a revenda, eu posso usar tanto para o uso pessoal, esse aqui eu vou usar para o pessoal, vai ser meu esse aqui, esse aqui vai ser meu, mas eu posso fazer mais compras e colocar para vender, e realmente eu consigo realizar essa venda aqui e ter um lucro, veio, então a compra garantida, chega na residência, veio diretamente da China, aí você pode comprar também daqui do Brasil, é só se guiar pelas indicações, se inscrever no canal, se inscrever no canal e acompanhar as indicações do canal, nas publicações, você se inscreve no canal, você vai receber as publicações com as indicações do canal, para que você possa também realizar a compra dos produtos, tanto aqui no Brasil, como lojas conhecidas, você pode efetuar as compras com as indicações e promoções da Shopee, Amazon, Casas Bahia, lojas americanas, são várias lojas, Carrefour, tá, ponteiro mexendo certinho, se dá para vocês verem aqui, ponteiro, tudo certinho, a caixinha com espuma, espuma da caixa, não dá para sair direito, mas espuma na caixa, tá, compra realmente segura, compra segura, confiável, tá, você que tem preocupação, tem medo de comprar o produto que vem da China, pode ter, ó, eu recomendo, tá, recomendo a compra, que não é o primeiro produto que eu compro da China, eu já mandei um vídeo para o canal, que eu realizei outras compras com a indicação do canal, e o canal vai publicar para que vocês possam ver, tenha confiança de também realizar as compras assim como eu, tá, e o link para você realizar a compra desse relógio, ou de outros produtos também, vai constar na descrição do vídeo, na descrição do vídeo, você clicou, vai direto para o site, onde eu realizei a compra desse produto aqui, que foi também, que foi a indicação do canal Produtos DJ, tá, então vai constar o link na descrição do vídeo, e também fixado nos primeiros, no primeiro comentário, tá, e eu quero agradecer desde já o canal, tá, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as recomendações, tá, e efetue as compras com as indicações do canal Produtos DJ. Forte abraço, galera, fica com Deus! Tchau, 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 tchau!